Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Filho Não Só E vou galera, no vídeo de hoje trazendo para vocês, como vocês entenderam no título Vamos aí estar finalmente colocando o Bisonoronte aqui na nossa ilha de Amba Então sem mais relação, bora lá, vamos fechar essa mensagem aqui Eu demorei a fazer esse vídeo aqui por causa que... Bom, eu não demorei a fazer ele, ele foi até bem fácil de fazer Só que eu tava postando vídeos aí de outros jogos e eu acabei esquecendo de fazer esse vídeo aqui Então vamos lá Como vocês podem reparar também, eu mexi na ilha porque eu evolui o castelo aí Eu juntei 300 diamantes e evolui ele Eu coloquei todos os monstros aí que estavam no hotel aqui, né? Tanto que vocês podem ver que tá nas versões comuns e raras os monstros Beleza, tá, tá aqui o Bisonoronte Bom, vocês devem ter reparado também que a animação de monstro novo não apareceu Bom, por causa que se vocês podem reparar aqui na minha coleção de monstros Ele já está aqui, ó, na coleção Por causa que na hora que eu fui colocar ele... Depois que eu coloquei ele pra incubar e ele ficou incubado Eu cliquei nele e dei skip na animação de monstro novo Aí acabou não tendo agora Mas beleza, vamos colocar ele aqui na ilha Eu não sei como que é o som dele porque eu esperei estar fazendo esse vídeo Vamos alimentar ele aqui Uma vez a gente consegue deixar nível 20, acho que a gente consegue Eu fiz bastante comida Pronto Tá nível 20 aí, pegar essas relíquias aqui E comidas e diamantes Estamos aí com quase 700 relíquias É até estranho, cara, depois que ele jumpa chegou As relíquias são bem fáceis de ter agora Vamos esperar e ver o que fazemos que ele canta, né? No caso eles, né? Porque se vocês podem reparar, são dois monstros num só, né? Sério, eu estou ansioso pra saber como é o som dele e que parte que ele faz barulho Porque como eu falei, eu não ouvi o som dele até hoje Até fazer esse vídeo aqui Porque eu queria ter a surpresa, né? Aquele suspense ali do som dele Vamos ver lá Eu estou achando que ele vai fazer barulho na hora que chegar a parte do... O Pong Ping Junto com... No caso daqui a pouco Eu esqueci os monstros que fazem nesse verso aqui Vamos ver, eu acho que é aqui É, pelo que a gente reparou aqui O Bisonorante faz realmente som naquela faixa que eu tinha falado Que eu entrei a surpresa aqui ainda há pouco Que ele fazia barulho na parte do Pong Ping E realmente ele fez barulho nessa parte Ele fez um barulho tipo o... O Piscadelo aqui Um som bem parecido com ele Um down, tilly, down Tipo isso Eu não sei se ele faz barulho no final Eu acho que não Mas vamos aí esperar pra ver, né? Eu acho que ele faz barulho só naquela parte mesmo Foi esse som aí que tocou ainda há pouco Mas vamos ver E aí 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 É pessoal, de fato ele faz evolução naquela parte ali mesmo, no verso do Pong Ping, e eu acabei resivarrando aqui no botão da chave, beleza, vamos pegar essa recompensa aqui no correio aqui também, e ali na recompensa que a gente conseguiu ter colocado o Visonorante na ilha né, tá, o som dele foi bem simples, mas foi bem legal, eu vou trocar o Pong Ping de lugar com ele, por causa que o Pong Ping praticamente tá minúsculo comparado ao Visonorante né, deixa eu botar ele aqui, pronto, assim ficou melhor, meu filho ficou melhor assim, o Visonorante é muito grande, tá, pegar essas recompensa aqui, e ver o que tá aqui no correio, porque eu não sei, esperar carregar aí né, tá, tem uma aqui de braços ardente, beleza, temos um presente pra você, 15 diamantes, vamos pegar aqui, 15 diamantes aqui de graça né, é sempre bom, mas se for melhorar, esse foi o vídeo, eu sei que ele ficou curto, mas era só pra colocar o Visonorante, o Visonorante vai fazer som nessa parte daqui a pouco, como eu tava falando, esse vídeo foi apenas pra tá colocando aqui o Visonorante, nossa, ele é de âmbar, eu sei que o som dele como eu falei é simples, mas eu achei que ficou bem legal, ele faz um som meio parecido aí com o Piscadela, mas que eu falei, espero que vocês tenham gostado dele, e se gostaram, não esqueçam de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de games e gameplays, e demais sim monsters, assim como eu, e se você for novo ou novo no canal, não esqueça de se inscrevendo, e deixar o seu like que ajuda bastante, e bom galera, obrigado de ser o vídeo, e falou, e até o próximo vídeo.